Há dois anos, Alcir teve sérios problemas com colesterol e o motivo foi o estilo de vida. A vida sedentária que a gente leva, uma alimentação desregulada, isso tudo causou essa elevação do nível do colesterol. Alcir faz parte de um grande percentual de pessoas no país com alteração nas taxas desse tipo de gordura, que em 70% dos casos surge no organismo por causa da genética e 30% pelo consumo exagerado de gorduras de origem animal. 40% da população brasileira tem colesterol alto segundo a Organização Mundial da Saúde. Um dado preocupante, porque o colesterol elevado é uma das principais causas das doenças cardiovasculares, entre elas o infarto e o AVC. Por ano, no Brasil, cerca de 300 mil pessoas morrem por doenças cardiovasculares. O Rubens quase fez parte desse número. Com essa enfermidade, ela trouxe outras enfermidades, como diabetes, apareceu várias coisas. E eu precisei mudar os meus hábitos, mudar a minha vida por completo. O cardiologista Dr. Paulo Roberto Nogueira explica que o colesterol é importante para o organismo, mas o excesso é muito perigoso. Esse excesso de colesterol pode, dependendo de uma série de fatores, se acumular na parede das artérias e gerar o que a gente chama de doença aterosclerótica. E pode vir a formar placa de gordura no território arterial. Pode se formar placa de gordura em artérias que irrigam o cérebro, artérias que irrigam o coração, as coronárias. 67% das pessoas desconhece os valores atuais de colesterol no próprio organismo, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então é importantíssimo que nós saibamos qual é o nível do nosso colesterol. Porque baseado em uma série de fatores, nível de colesterol, nível de triglicéride, nível de glicemia, se o paciente é sedentário ou não, a idade, o sexo, nós podemos calcular o risco que esse paciente tem de ter uma doença.